Patrão! 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 Se acorda, patrão. Eles tão dando. Não, não. Dando o quê, Caio Fifeto? E vacina, patrão. E daqui a pouco eles vêm daqui também. Bom... Se eles tão dando... Se eles querem dar... E tão dando o quê deles? Ninguém tem nada com isso, né? Patrão! É vacina, patrão. Calunga, sendo de graça. Não tem criolina. Sala bem-vinda. Então? Prontinhos para serem vacinados? Não adianta que eu não vou tomar isso, não. A parte dele pode dar pra eu que eu bebo. Muito bem. Então arregaça as manguinhas. Vamos? Arregaça as manguinhas. Você vai pra lá. Vai enfiar isso no braço da vossa avó? Bom, se o senhor não quer tomar no braço, pode tomar em outro lugar. No outro lugar vai você, seu filho das unhas, que eu tenho poder. Se eu querer é só embalançar a minha capa, que vocês vão dar essas vacinas aí nos chinês lá da China. das vezes. Mas e agora, patrão? Agora... abana a bumbum que tá doendo pra caçolo. Vampilo... Blasileiro. Tchau.